Queridos amigos e irmãos, estamos sempre falando da conversão pastoral pela qual a paróquia deve passar, a nova paróquia. E um dos aspectos importantes que devemos focar é o cuidado vocacional, porque a paróquia é, por excelência, o lugar do cuidado vocacional. O Conselho Vaticano II, no documento sobre a formação presbiteral, nos recorda que o dever de fomentar as vocações pertence a toda a comunidade dos fiéis, que, sobretudo, as deve promover mediante uma vida plenamente cristã. Para isso, concorrem não só as famílias, que animadas pelo espírito de fé, de caridade e piedade, são como que o primeiro seminário, mas também as paróquias, de cuja vida fecunda participam os adolescentes. Considerando a paróquia como comunidade de comunidades, é nela que nasce e se fortalece a consciência vocacional da igreja. Portanto, faz necessário organizar em todas as paróquias equipes de pastoral vocacional, que animem a vocação batismal, apoiem a diversidade e a especificidade vocacionais, promovam também a oração pelas vocações. É toda a comunidade eclesial que deve orar pelas vocações, como recomenda o próprio Senhor da Messe, convencidos de que elas são uma resposta de Deus à comunidade orante. No cultivo das vocações, o testemunho dos presbíteros, como guias do povo de Deus, é muito importante, embora Deus possa chamar pessoas para o seu serviço, mesmo em ambientes não favoráveis. O elemento essencial é o testemunho que a comunidade cristã dá do Evangelho de Cristo. O Papa afirma que, onde há vida, onde há fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas, mesmo, diz ele, em paróquias onde os sacerdotes não são muito disponíveis nem alegres. É a vida fraterna e fervorosa das comunidades que desperta o desejo de se consagrar inteiramente a Deus e à evangelização. Outro aspecto importante na vida da nova paróquia é a comunicação na pastoral. Porque, diante das novas possibilidades de comunicação e dos novos tipos de relacionamento que a mídia possibilita, a comunidade também interage de forma diferenciada com seus fiéis. O ser humano atual é informado e conectado, acessa dados e vive entre os espaços virtuais. A ausência da paróquia nesse meio é inconcebível. Na evangelização nem na pastoral persistem linguagens pouco significativas para a cultura atual, especialmente para os jovens. A renovação paróquia não pode descuidar da mutação dos códigos de comunicação existentes com amplo pluralismo social e cultural. É importante promover uma comunicação mais direta e objetiva. As reuniões de pastoral carecem de uma linguagem menos prolixa e de uma metodologia mais clara e envolvente. Há encontros que se delongam pela falta de objetividade e de clareza. Enfim, não é possível menosprezar a experiência religiosa conhecida pelos meios mediáticos e virtuais que influenciam pessoas, disseminam informações e formam opinião sobre temas religiosos. Considera-se também que a população mais idosa, especialmente, utiliza-se muito do meio televisivo para rezar, para acompanhar celebrações eucarísticas e se informar sobre temas da fé. Especialmente os santuários nacionais e regionais, que têm importante papel difusor da fé pelos meios de comunicação, não de ser convocados a promover a conversão pastoral das paróquias. Por isso, a programação destes santuários deve estimular o vínculo da pessoa à comunidade paroquial. Aqui temos também um grande desafio, que é o desafio das TVs e dos católicos, que é exatamente desenvolver uma pastoral de conjunto, que respeite a pluralidade de opções, mas garanta também a comunhão efetiva na missão de renovar as paróquias. Seria um grave problema pastoral se um site e uma televisão possibilitasse que o fiel se vinculasse apenas aos meios de comunicação, com celebrações, doações e vínculo associativo, prejudicando a participação na comunidade paroquial. Essa tentação, que muitos fiéis sofrem, de interagir mais com o meio do que com a sua comunidade presencial, deve ser uma preocupação especial e constante de quem conduz a programação através dos meios de comunicação. E um último aspecto, muito importante, é sair em missão. Há muitos católicos não evangelizados que não fizeram a experiência pessoal com Jesus Cristo, que têm fraca identidade cristã e pouca pertença eclesial. O documento de Aparecida reconheceu que muitos católicos, que deixam as comunidades e procuram outras denominações religiosas, sem querer deixar a igreja. Na verdade, eles estão buscando a Deus. De nossa parte, é urgente ir ao encontro daqueles que se afastaram da comunidade ou dos que a concebem somente como uma referência para serviços religiosos. A ocasião especial para acolher os afastados pode ser a preparação de pais e padrinhos para o batismo, a preparação de noivos para o sacramento do matrimônio, as exéquias e a formação de pais, de crianças e jovens da catequese. Todas essas situações supõem um olhar menos julgador e mais acolhedor para receber aqueles que buscam a comunidade pensando apenas no sacramento. Se forem bem acolhidos, poderão retornar ou ingressar na vida comunitária. Para que a paróquia se converta em comunidade de comunidades, será preciso manter algumas características fundamentais. Antes de tudo, formar pequenas comunidades a partir do anúncio querigmático. Estas comunidades unidas pela fé, esperança e caridade. É necessário meditar a palavra de Deus através da leitura orante. Ter este momento forte da Eucaristia, que une as comunidades da paróquia. Organizar retiros, estabelecer o conselho de pastoral paroquial e o conselho de assuntos econômicos, garantindo assim a comunhão e a participação dos fiéis. Para que a paróquia se converta em comunidade de comunidades, é necessário valorizar o laicato e incentivar a formação para os ministérios leigos. Acolher a todos, especialmente os afastados, atraindo para a vida em comunidade expressão da missão. Precisamos viver a caridade e fazer a opção preferencial dos pobres. Estimular que a igreja matriz e as demais igrejas da paróquia torne-se centros de irradiação e animação da fé e da espiritualidade. Precisamos também dar maior atenção nos condomínios e conjuntos residenciais populares, garantir a comunhão com a totalidade da diocese, utilizando os recursos da mídia e as novas forças de comunicação e relacionamento. Afinal, precisamos ser uma igreja em saída missionária. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.